Vou gravar um vídeo hoje mostrando pra vocês como fazer. Tem esse modelo, essa fronha antifreeze de cetim. Fiquei aberto aqui, ó. Fiz assim, essa temática. E aqui é preto, esse tom. Vou mostrar outra que eu vou fazer. Fazer essa. Isso aqui. Isso aqui é assim, tá vendo? Aqui, ó. Vou fazer essa. Deixa eu mostrar. Muito rápido. Fácil de fazer. Você pode fazer pra você ir pra vender. Aqui, ó. Essa é setenta por quarenta e oito. Setenta de largura e quarenta e oito na altura. Ó. Aí fica assim, ó. Esse aqui, ó. Direito, esse aqui é o avesso. Aí cortei essas duas partes, ó. Vai ser aqui, ó. Vai ficar uma parte por cima da outra. Entendeu? Assim. Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer uma costura aqui, ó. Meio, centímetro, meio. Um e meio. Meio e um. Então, aqui e aqui. Aí vou passar a costura e volto pra mostrar. Aí aqui, passei a costura. Aí, você vem, transpassa. Vê o tanto que você vai precisar e passa a costura aqui, ó. Vê o tanto que você vai precisar no transpassado e passa a costura aqui. Pode passar no lado direito mesmo. Porque depois vai, você vai colocar o travesseiro por aqui. Veja uma coisa aqui. Você vê a medida. Pra depois que você prender, você vem com a... Direito com direito e coloca e passa a costura em volta todinha. Passar a costura aqui. Ó, juntei, transpassado. Aí, agora, você vem e bota. Direito com direito e passa a costura em volta todinha. Passar a costura. Agora, passei a costura. Ó. Agora, você desvira. Aí, eu vou te mostrar que... Ah, não vai precisar você ver loucar ou fazer zigue-zague. Desse jeito. Desse jeito. Por quê? Tá vendo? Por quê? Você vem... Você fez assim. Coloquei. Vim com a máquina e passei um centímetro e meio. Em volta dela toda. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu prendi o tecido e não... Ó. Precisou do overlock. Eu passei um centímetro e meio em volta dela todinha. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí, vou desvirar. Vou virar pra mostrar como que... Não precisa overlockar nem fazer zigue-zague. É. Ó. Aqui. Costura. Agora, olha como que fica. Tá vendo? Aí, não precisa. Vou colocar o travesseiro. Ó. Agora, eu vou colocar o travesseiro. Ó. O travesseiro, ó. Ó. Então, deixa eu passar. Aí, ó. Assim. Tá vendo? Tá vendo? Muito fácil de fazer. E...